Você saiu como principal ator no campeonato de Pernambuco, um jogo que você fez de tudo e novamente foi decisivo. Eu me destaquei mais pelos gols, eu acho que quando a gente faz gol, sempre é mais risado, mas eu acho que não posso deixar de exaltar a luta do grupo, a união, acho que o grupo está de parabéns. A equipe vem buscando a primeira colocação e foi super importante essa vitória, então vamos continuar nessa corrente aí, temos um jogo difícil no sábado fora de casa, se Deus quiser buscar três pontos para depois, vamos pegar o líder, se a gente não sabe, não já estiver na liderança com a vitória, depois na próxima semana a gente pega o Salgueiro, a racinha aqui dentro da ilha e ele vem imposto aí na primeira colocação. Uma questão que vem sendo perguntada, Marcelinho, foi inclusive você, acabou de falar de desgaste, você já conversou com o departamento de fisiologia, em algum planejamento para dar uma poupada, para você dar uma distanciada melhor, já que o intervalo dos jogos de um para o outro vem sendo muito curto, e agora vai começar a Copa do Brasil também, você já conversou com o pessoal para ter esse descanso que você está prezando tanto? Não, não conversei, hoje realmente ficou bem claro que não só eu, mas alguns jogadores finalzinhos sentiu o cansaço, até porque o ritmo que a gente primeu no primeiro tempo foi muito forte, e hoje, depois da partida, acabei o jogo realmente arrebentado, mas acredito que amanhã já vai estar um pouco melhor e depois tem mais outro dia para dar outra recuperada até o dia da partida. Quero estar à disposição do treinador Mazola, vai ser um jogo importante, a gente precisa da vitória, e agora que eu estou na artilharia, com certeza, quero sempre estar em campo para buscar sempre marcar mais gols e ajudar a equipe, e se tiver que poupar, a gente vai dar uma segurada um pouquinho mais na frente, eu acho que ainda é hora ainda, até porque a gente está atrás da primeira colocação, então todo mundo tem que estar inteiro aí para ajudar o grupo. Quando se trabalha no grupo, Marcelo, se pensa como um todo, é algo bem comum, no caso do campeonato, a conquista do título, mas você já está com um objetivo em primeiro lugar nessa rodada, e assumindo agora a artilharia do campeonato pernambucano. É um objetivo também a ser alcançado para você? É, no início da competição, eu não estava pensando nisso, até porque o jogador de meio de campo, o jogador procura criar jogadas de gol para os atacantes, por onde eu passei, eu sempre marquei gols, e comecei o campeonato visando sempre jogar bem, ajudar o grupo a vencer os jogos e conquistar o título. Quero ficar marcado aqui no esporte, como vitorioso, e para isso os títulos têm que vir. E graças a Deus a fase está tão boa, eu estou marcando os gols, estou sendo artilheiro no momento da competição, então eu acho que vou brigar por isso também, aproveitar a fase, quero agradecer a Deus por estar me ajudando. Estou muito feliz hoje aqui no esporte, quero continuar essa fase maravilhosa, com certeza até o final do ano, marcando muitos gols e dando alegria para o grupo. Ô Marcelinho, o Romário virou referência há muitos anos para o futebol brasileiro. Quando alguém perdia um gol, todo mundo falava, olha, faz feito o Romário, entra ali e tira do goleiro e tal. Você quando vem fazendo os gols, já é o artilheiro do campeonato, quando alguém assiste no outro dia parece fácil. E você vem fazendo os gols. Aí, voltando à história do Romário, rapaziada aqui, tem que aprender um pouquinho, olhar mais para a Marcelinho para aprender a fazer gol? Não, eu acho que o Romário realmente é um grande jogador, sou fã do Romário. Quando ele jogava, eu sempre acompanhava os jogos dele. E com certeza aprendi muito vendo o Romário jogar, né? E o Ronaldo também, o fenômeno. E não tem comparação, né? Eu procuro sempre, com minha qualidade, ajudar o grupo. E quando eu chego na cara do gol, eu procuro ter tranquilidade. Muitas vezes eu erro também, mas como eu falei, a fase está tão boa que da onde eu estou chutando, a bola está entrando. Então, eu tenho que agradecer a Deus e continuar aproveitando aí essa fase. Esperava-se que você e outros jogadores que estão pendurados com o segundo cartão amarelo, forçassem o terceiro amarelo hoje para, digamos assim, ficar fora do jogo contra o América. E não ficar automaticamente, caso leve o cartão amarelo do jogo contra o América, ficar fora do jogo contra o Salgueiro. Se pensou nisso, gostaria ou não? Não, eu não pensei, nem ninguém pediu para forçar o cartão. É porque a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Apesar do América estar na última colocação, a gente tem que ter cuidado. Eles roubaram o ponto nosso aqui em casa. Então, a gente tem que respeitar o adversário. Temos que impor o nosso ritmo para conseguir os três pontos. Como eu falei, a equipe continuar jogando do jeito que está jogando, dificilmente a gente vai perder. Com todo o respeito ao adversário. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas o grupo está trabalhando sempre com o objetivo de ser campeão. Então, para isso, a gente tem que matar os jogos que a gente tem pela frente. Como o jogo vai ser difícil contra o América, em um momento eu pensei em tomar cartão e ficar fora dessa partida, porque está junto para ajudar o grupo a conquistar uma vitória, se Deus quiser.